Notícia boa agora, quem costuma fazer compras já deve ter percebido que o preço da carne caiu. Você ficou tão emocionado que até me atropelou, tá? Só falta servir. A queda foi maior nas carnes mais nobres, para churrasco, por exemplo. Até a cobiçada picanha está mais barata. Quem é que não aprecia um bom churrasco? Pois o momento está propício para garantir a carne bovina um pouco mais barata que nas últimas semanas. O presidente do Sindicato dos Açougues explica que tradicionalmente, no começo do ano, o preço do quilo da carne bovina cai. É um período onde o consumidor tem gastos elevados com outras despesas e isso também faz com que a queda nas vendas se acentue. Então assim, a gente prevê que permanecendo da forma que está o mercado, com uma boa oferta, nós temos uma tendência de estabilidade e até, quem sabe, uma queda nos preços para os próximos dias, semanas. Entre os cortes que estão mais baratos para o consumidor estão a picanha, que já passou dos 100 reais o quilo e agora pode ser encontrada entre 60 e 80 reais. O contrafilé e alcatra, cortes que também são comuns em churrascos, estão vendidos a 44 reais e 90 centavos o quilo. Carnes dianteiras como acém e músculo, que estavam a 33 reais, agora baixaram para 28 reais. Agora é o momento de aproveitar, fazer uma pesquisa, constatar também a saúde sanitária do estabelecimento, que é importante, para fazer aquele belo churrasco. No campo, o produtor lida com a desvalorização do preço do boi gordo e alto custo dos insumos. O ciclo pecuário nada mais é quando você tem a queda do valor do bezerro. Quando isso acontece, o produtor começa a descartar as matrizes, porque o custo de produção fica muito próximo do valor de venda, ou às vezes até negativo. E isso faz com que ocorra, nesse momento, uma mudança de gestão dentro da propriedade. Ele começa a organizar a propriedade para ser mais competitivo. Mas, segundo o especialista, a tendência é de estabilidade pela frente com o estímulo ao consumo. Tem açougue e tem supermercado que já está aproveitando o preço menor da rouba do boi e fazendo essa conta chegar lá no final. Isso para poder estimular o consumo e isso que nós queremos como produtores. Fazer com que a carne abaixe lá no supermercado e no açougue, para que o consumo aumenta, fortaleça o mercado e, consequentemente, a demanda seja maior em relação ao mercado interno. E, consequentemente, a demanda seja maior em relação ao mercado interno.